Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para um encontro super especial, num domingo que para pessoas como você será um domingo tranquilo, mas para todos nós que acompanhamos a vida política no Brasil, hoje é um dia para a gente prestar bastante atenção nas coisas que acontecerão ao longo desse dia e depois dos desdobramentos que virão a partir dos acontecimentos de hoje. Para quem mora no Rio de Janeiro, já há um hábito de se ver em alguns domingos a praia mais movimentada, a prefeitura já há muitas décadas interdita as ruas principais ali. Então há sempre um trânsito de pessoas muito intenso, há sempre artistas que se apresentam, vendedores ambulantes, pessoas que vêm de várias partes da cidade. Então naturalmente a praia de Copacabana já está mais cheia. Mas hoje, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, aquele que de fato lutou pela liberdade do nosso país, a liberdade do povo brasileiro, nós temos um evento exótico, para dizer o mínimo. Porque quando é que a gente poderia imaginar que criminosos viriam para a praça pública questionar aquilo que nós temos como base da sociedade, o Estado Democrático de Direito. Porque para essas pessoas que estão organizando esse ato, é isso que eles estão dizendo, que o Brasil não vive uma democracia e que nós estamos caminhando cada vez mais rumo a uma ditadura. Evidentemente as pessoas que irão para essa manifestação, elas acreditam nisso, embora elas não consigam explicar que ditadura é essa, o que a vida delas está modificada a partir desse discurso que é apresentado o tempo todo. Será que tem algum bolsonarista que deixa de viajar, deixa de circular? Algum bolsonarista perdeu o emprego? Algum bolsonarista destruiu a sua família? Deixou de igreja? Teve algum tipo de limitação na sua vida em função de uma nova administração governamental, de um novo conjunto de pessoas à frente do nosso país? Você sabe da resposta, né? Então eu tenho certeza absoluta que para uma pessoa como você, assistir esse tipo de manifestão é uma coisa que deixa a gente muito inquieto, né? Porque é como se nós tivéssemos, de repente, a reunião do Fernandinho Beramar, do Marcola, com o apoio do Al Capone, imaginamos todas essas criaturas vivas, né? O Pablo Escobar e todos eles estivessem mancomunados para fazer uma manifestação dizendo que o Estado que nós estamos vivendo no Brasil é um Estado que ameaça os direitos e a liberdade dessas pessoas. Pois é exatamente isso que está acontecendo. E daí fica essa desincronia, né? Criminosos arrebanhando uma série de pessoas incautas com discurso que apresenta um temor de acontecer uma tragédia aqui no nosso país do ponto de vista político e jurídico. Mas, na verdade, tudo isso não passa de uma grande farsa para tentar livrar da cadeia? Criminosos. E isso deixa a gente bastante indignados, né? Bom, vou começar com vocês sobre alguns aspectos desses temas que eu estou comentando aqui com vocês. de fazer aqui uma projeção do que nós teremos nesse dia de domingo e as possíveis consequências. Mas, antes, mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, que eu conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande o seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, todos os canais progressistas no Brasil estão percebendo, assim, um certo pensamento, um certo sentimento de muitas pessoas que estavam querendo ver logo essa turma na cadeia. Um sentimento, assim, de que as coisas podem acontecer desse modo. Sobretudo porque nós vamos vendo de uma forma muito cansativa essas figuras se apresentarem com a maior cara de pau, como se aquilo que eles estivessem dizendo tivesse algum fundamento de verdade. Então isso causa em todos nós, né, sempre uma inquietação muito grande. E muitas pessoas ficam com aquela história, com a sensação de que pessoas como eu e outros tantos aqui na internet, nós estamos equivocados. A gente não está vendo o que está acontecendo, que essas pessoas estão ganhando força e que, enfim, elas vão acabar escapando. Gente, isso não pode acontecer. Isso seria simplesmente a destruição de um pedaço da civilização no mundo. Em que lugar do mundo um conjunto de pessoas vai para a praça pública e consegue fazer vitoriosa a ideia de que não se deve respeitar as leis no Estado. Que é melhor não se respeitar. Que não se cumprirá as ordens emanadas pelo Estado. No caso aí, por um braço do Estado e o Poder Judiciário. Vocês conseguem imaginar essa turma toda que eu falei com vocês na abertura do nosso papo de hoje? Fernandinho Beramar, Marcola, Uê, o Gordo, uma série de criminosos famosos aqui no nosso país, mais uma série de criminosos famosos de fora do nosso país, se articulando e dizendo para as pessoas que aquilo que elas estão passando é uma situação muito injusta, que aquilo é uma ditadura, que o conjunto de leis está muito rígido, que as pessoas do Poder Judiciário estão agindo, estão extrapolando. Evidentemente, isso ficaria para todos nós como uma grande situação paranoica. Mas isso não é difícil de explicar, porque todo ser que conseguiu amealhar no seu entorno, muitas pessoas, sempre com o discurso do medo, o discurso de oferecer uma salvação, essas figuras sempre tiveram a adesão de muitas outras pessoas. Se você pegar, se a gente estivesse, por exemplo, em um período de muito estresse, envolvendo alguma nação, à beira de uma guerra, à beira de uma situação qualquer, por mais abjeto que fosse a criatura, ele teria o apoio de uma parte considerável da sua sociedade. A gente viu agora o que aconteceu, está acontecendo em Israel. Alguém acha, por exemplo, o Benjamin Netanyahu, uma pessoa humanista? Alguém que está preocupado com alguma questão humanitária? Ele, de fato, estaria preocupado com o seu próprio povo? Ele se preocupa com as consequências das coisas que ele está fazendo? Bom, no entanto, existe uma grande parcela de pessoas, não só em Israel, mas no mundo inteiro, que se conectam com essa figura. Então, não é de ficarmos surpresos que uma figura como o senhor Jair, o Messias, que ele tenha no seu entorno muitas criaturas que compartilham com ele uma série de desvalores. Não dá nem para a gente falar aqui valores, é um conjunto de desvalores. E o mais incrível dessa história toda é o arco de pessoas que se reúnem junto com a figura do Ineligível. Nós temos um Silas Malafaia, que virou uma espécie de mentor intelectual da extrema direita no Brasil. Isso é um negócio assim, se você contar para alguém no mundo que isso aconteceu, bom, a gente teve uma situação tanto quanto semelhante na Rússia, antes de cair lá o czarismo, porque existia lá a figura do Rasputin, que funcionava ali colado com a família imperial, a família dos czares, melhor dizendo ali, e influenciava nas decisões que o poder constituído dali tomava. E ao influenciar, enfim, ele teve uma longevidade, ele conseguiu amelhar muitas simpatias e forças, mas depois a tragédia foi incomensurável, porque isso vai criando um estresse, um estresse que vai se amplificando. Quanto mais essa parte desordenada, essa parte que funciona com o pensamento ditatorial, quanto mais eles vão estressando parcelas da sociedade, quando a revolta, quando vem o impacto, quando vem a reação, a reação muitas vezes é absolutamente desastrosa para essas pessoas. E é isso que nós estamos esperando aqui no Brasil. Ainda, instituições estão funcionando muito lentamente, mas elas estão apontando aí que o que vai acontecer com a figura do inelegível e a sua truque não vai ser nada agradável para essas pessoas. E nós, nós temos que continuar todos os dias combatendo, não só essas figuras, mas combatendo inclusive no nosso campo progressista, essa ideia de que, ah, no Brasil ninguém vai para a cadeia, no Brasil não sei o quê, e o Bolsonaro está conseguindo escapar, e essa gente está conseguindo escapar. Gente, pense você, que está aqui comigo agora, o que você acha se essa gente conseguisse impor a sua teoria golpista como uma grande vitória? A destituição do ministro Alexandre de Moraes, a anistia para esses criminosos todos, a anulação do processo eleitoral, porque também isso está no bojo da história, né? Enfim, a anulação da eleição, a desconstituição do presidente Lula enquanto presidente da nação. Então, o que viraria o Brasil? A república imaginária de Fernandinho Beramar, Uê, Carlinhos Gordo, enfim, Al Capone, Pablo Escobar, e todo tipo de criminoso do planeta que teria feito aqui no nosso país a realização desse espaço contrário a qualquer democracia. Então, o que a gente pode ver a partir de hoje? Por mais que essa gente faça essa farofa toda, os farofeiros do golpismo, né? Que eles façam ali uma série de ações na praia de Copacabana hoje, que consigam muitas fotos, que consigam muitos discursos histéricos. Isso não tem nada a ver com os passos que estão sendo tomados pelas instituições aqui no nosso país e que culminarão com condenações. O que vai acontecer vai ser uma grande decepção dessas pessoas e uma tentativa, mais uma vez, de desconstituir aquilo que está sendo dito pelo Estado Democrático de Direito, pelo Poder Judiciário aqui no nosso país, pelas sentenças que virão. Então, olha, por mais que você hoje esteja acompanhando, recebendo uma série de imagens e vendo esse bolsonarismo nas redes falando uma série de coisas, não perca de vista o seguinte, a maior parte dessas pessoas que estão na rede hoje é tentando fazer com que tudo aquilo que está constituído hoje no Brasil, tudo aquilo que está sendo encaminhado no campo do Poder Judiciário, que isso tudo vai ruir, que a esquerda está com medo, que os progressistas estão com medo, que o Alexandre de Moraes está com os dias contados, enfim. Se essa gente, elas continuarem nesse tipo de pensamento, o problema é dela. O que compete a nós é continuar nessa linha de ação, dizendo para as pessoas que, olha, não existe alternativa ao Estado Democrático de Direito. Não existe alternativa, a não ser a barbárie. E implementar aqui a barbárie não vai dar certo, né? Se a gente perdeu já uma oportunidade golpista quando eles estavam no poder, fora do poder agora, eles não querem nem, do ponto de vista mais imediato, a implementação de um golpe. Eles querem corroer a nossa democracia, fazendo com que as decisões não sejam implementadas. Então, se você é daquelas pessoas que está achando que não vai acontecer absolutamente nada, consequentemente, você vai considerar que o Brasil virará o país da pedra lascada. E que realmente as coisas aqui no Brasil não terão mais por que serem respeitadas. Em nenhum campo, porque aí vai valer quem tem o poder de evitar uma cadeia no final da história. Então, moral da história. Hoje, não se apoquente com as falas que você vai ver, os discursos histéricos. Enfim, o que pode acontecer é se a gente se complicar mais ainda. Eles darem mais argumentos para algumas situações serem finalizadas. E compete a nós aqui, como eu disse para vocês mais uma vez, chamar a atenção das instituições, Polícia Federal, o Ministério Público Federal, Procuradoria Geral da República, para que cumpra o seu papel. É isso que eles têm que fazer. A gente não pode baixar a guarda e achar que essa gente vai vencer no final. Que eles estão vencendo. E a vitória dessa gente está muito mais próxima do que a vanfilosofia poderia imaginar, que no fundo eles estão com algum tipo de razão. É por isso que eu estou aqui. Meu amigo e amiga, eu não quero ser aqui o porta-voz de um otimismo exacerbado. Eu não quero aqui iludir ninguém. Mas também eu não quero aqui fazer coro ao discurso que o Brasil não tem solução. Que nós estamos, de fato, mergulhando no fundo do poço. Se eu acreditasse nisso, eu não estava aqui com vocês. Vim aqui para bater um papo com vocês. Para dizer que nós estamos indo para o buraco, ficar fazendo que nem uma hiena, não é o papel de quem tem o dever de informar as pessoas aquilo que nós estamos vendo à luz de outras coisas que acontecem no mundo e que já aconteceram e que servem de exemplos para a gente. Bom, eu fico por aqui, gente. Muita calma nessa hora. No final disso tudo, a gente vai dar boas gargalhadas. Eu garanto a você, tá bom? Vamos seguir em frente. Vida que segue, filas que andam. E mais tarde eu volto aí para a gente conferir se o Brasil acabou depois dessa manifestação. Tá bom? Um grande abraço. Tchau. Tchau.